Pessoal bom dia, vamos para mais um vídeo aqui, estamos na Kaoa Sherry, a Way Motors do Butantan, viemos testar aqui o Tiggo 5X 2021 né, então a gente andou no Tiggo 2 2021, a gente vai andar agora no Tiggo 5X 2021. O que mudou no carro pessoal? A frente teve um facelift, então mudou essa parte do design, o farol ele tem um LED novo ali, ficou muito bonito, eu gostei bastante, ele tem a câmera 360 que a gente vai mostrar no detalhe, então isso aqui faz parte da câmera 360, ele tem nos espelhos isso aí, mas o carro está bem bonito, que a parte de trás mudou também. Porta-mala bem grande, bem espaçoso, step aqui. O carro regulado para mim, para o banco para mim, tem bastante espaço atrás, tem saída de ar-condicionado aqui, já estou sentindo o vento vir aqui, bastante espaço para tanto joelho como para pé, ele tem uma altura boa, então muito espaço interno, teto solar gigante né, ele vem daqui até ali, a gente abre ele já lá dentro. Aqui ó pessoal, estou com o Murilo, beleza Murilo? Tudo bom? Murilo aqui, vou deixar os contatos do Murilo e da loja também na descrição do vídeo, comentário fixo. E Murilo, você estava me falando algumas coisas que esse carro tem, mas acho que antes de... Vamos abrir o teto, mostrar, o pessoal sempre gosta. Aqui a gente tem a cortina totalmente elétrica tá, você pode regular a abertura que você quiser tá. Deixa tudo aberto, fica demais né. Legal mesmo. E um negócio que eu queria mostrar, o carro ele tem a câmera 360, então por exemplo, quando você põe a ré, ele liga aqui ó, e ele mostra, eu vejo aqui ó, todo o entorno do carro, e aqui a parte traseira, então fica muito fácil balizar. Agora um ponto legal, o Murilo tá falando, quando você deixa em drive, você começa a andar, pode tirar aqui o freio de mão eletrônico né, por botão também, o detalhe do carro. Digamos, você começa a andar aqui, daí você dá a seta e mexe ó, tá vendo ó, ele foca aqui, e me mostra a visão do canto e da frente, que legal. Daí se eu vou andando um pouco aqui, e dou pra direita, ó, ele mostrou o lado direito. Olha que legal isso pessoal, que detalhe interessante de segurança. Então, é, quando você dá as duas setas e a parte da câmera, quando você quer dar a ré, e mostra aqui como parar o carro. Muito legal, é, então mostrando aqui as novidades, e vamos sentir um pouco o carro em movimento. O carro tem uma aceleração bem legal, motor 1.5 turbo, câmbio é DCT de sete marchas, DCT de dupla embreagem né, uma tecnologia que a Audi, a Volks usam muito né, geralmente o carro alemão tem muito, tem a Porsche também, tem a versão deles, a própria Hyundai também, tem um câmbio de dupla embreagem. A dupla embreagem pessoal, é legal porque você já tem a marcha seguinte engatada, então isso gera trocas muito rápidas. Olha aqui ó, que legal, dei seta, virou. Isso eu achei muito legal da câmera 360, né, mas quando eu testei a versão anterior não tinha Murilo, então acho que é uma edição bem legal do carro. Olha aqui, o asfalto é bem ruim né, o carro filtra bem a buraqueira, porque aqui é realmente um asfalto bem complicado. Pode ver também que o ângulo de ataque dele é um ângulo bem bacana, a gente tem uma lombada ali na frente, você pode atacar a lombada. Essa aqui não para? Aqui não, pode atacar que ela não vai pegar, o carro não vai bater. Olha, nem sentiu mesmo. Exatamente. Putz, isso é um negócio legal Murilo, que eu que tenho o carro mais baixo, lombada acha um saco ficar parando e tal. Exatamente. E você ter um carro que você simplesmente pode ignorar as lombadas é muito bacana. E vamos dizer uma vala, olha o tamanho dessa vala aqui. Pode atacar ela também que você vai ver que o carro não vai pegar. Você vai ver que o carro não pega, tá? Pode atacar que o carro não pega. Olha, não pega mesmo. Putz, eu confesso que eu fico com aflição de que eu estou acostumado com o carro baixo. Se eu passo nessa velocidade com o meu, ele vai dar uma batida na frente assim que vai fazer um barulho feio. Ele vai bem, tá? Inclusive em pisos aí com baixa aderência também. Dá uma terra, piso molhado, ele vai bem. É bem legal esse teste, Murilo, porque eu acho que uma das maiores qualidades desses SUVs pra quem anda em São Paulo é isso. Você ignora o asfalto ruim. A gente depois desce ali a avenida, né? Pode ser ali, tem também. Outra função também bacana é o out-road, né? Uma vez ele acionado, o freio, ele é dinâmico, então você para num parol, num declive ou num declive. Ele controla a descida, né? Exatamente, ele segura aqui, na verdade, o out-road, né? Então, por exemplo, aqui ele está acionado. Se você parar o carro, pode parar. A direita e a esquerda, né? É, aqui é a direita. Pode parar o carro. Ó, deixa eu descer aqui. Você vai ver que ele vai acionar o P aqui no visor, e você pode soltar do freio. Ó, soltei. Ele não desce. Você dê um toque no acelerador, ele sai. Vou dar uma encostadinha, pessoal. Ó, desligou. Desligou. Isso é legal porque no... Se você para o carro, o carro automático, quando você para, ele tem que ficar segurando o pé no freio o tempo inteiro. Então, se você só tira, se você vê, por exemplo, vê que ele está acionado e você espera, daí você tira o pé do freio e não precisa ficar segurando. Então, é... Isso é pensado muito para o Unipara, para a cidade, né? A questão do conforto do... Aqui, por exemplo, quer uma subida. Ó, vou parar aqui, ó. Pode soltar. Ó. E daí, toquei, vai. Legal. Legal esses detalhes que a gente está mostrando, Murilo. Ó, dá uma acelerada aqui. Pode acelerar. E a gente dá outra volta dessa. Ah, ok. E aqui a gente está na função eco, tá? É verdade. Tem a Sport, que ele vai ficar mais agressivo. Deixa eu pôr. A gente dá essa segunda volta, né? Ah, é aqui. Aqui o Sport, você deu um toque, ele já vai aparecer no... Legal, já apareceu. No visor, tá? E ele já está no modo Sport. Você vai ver que... A gente faz uma volta mais rápida. A gente faz uma volta igual. Dá uma aceleradinha agora e volta no modo Sport. Pode ser. Tá legal, né? O carro está... Aproveitar aqui que eu estou na pole position, dá uma acelerada. O desempenho é muito bom do motor 1.5 turbo. Eu andei naquele... O Tiggo 8, né? Que tem o 1.6 turbo, muito legal também. Os carros estão show de bola, né? A tecnologia é de ponta aí, desenvolvida nos motores, câmbio. E o acabamento, né, pessoal? Tudo de couro. Você vê soft touch, onde você encosta, né? E teto solar. Então, acho que você vê... A gente vê... Pô, eu que testo todos os carros. A gente vê muitos concorrentes que o carro é inteiro de plástico, né? A porta inteira de plástico. Tipo, o painel de plástico. Então, quando você tem esse acabamento que... Que ele tem o... É tudo em couro, soft touch, emborrachado. É outra... É outra qualidade, né? Exatamente. No câmbio também temos a função Tiptronic, tá? Se você quiser mudar o manual. Ah, legal. Vamos lá. Vou pôr no manual. É pra direita aqui. Ele já deixou por em primeira aqui. Você pode trocar em segunda. E ele troca automático quando bate o giro, né? Exatamente. Isso aí é em segunda aqui, ó. Como o carro tem força em baixa. Turbo abriu, ó. Aqui bem inclinado. E aquele negócio, você não sente... O buraco, o asfalto ruim. Eu acho que muita... Isso que é muito legal do SUV, que eu acho que tem atraído cada vez mais pessoas, né? Você poder andar do jeito que você quiser, ó... Passar nessa lombada aqui, ó. Sem parar, ó. Você mantém seu ritmo. Você acaba conseguindo andar muito mais rápido com SUV do que com carro baixo em São Paulo. Exatamente. Ó. Aqui é bom que a gente pegou tudo vazio, ó. Eu tô indo no mesmo ritmo. E mesmo na valeta, ele não pega, né? Que coisa. Exatamente. Eu já viro... Lá no final à direita. Essa rua dá na avenida, né? Tá. Tá. Bem legal essa voltinha. O carro tá bem esperto. Desempenho bem legal. Olha, tem duas entradas de 12 volts. Tem duas entradas USB. Isso. Uma exclusiva pra central, tá? É. A da direita, né? Que daí já liga, já sincroniza tudo. Tem esse porta-copo bem legal. Fechado aqui. Então, às vezes você quer deixar alguma coisa... Só a sua carteira. Deixar mais discreto. Fecha aqui. Tem esse espaço aqui. Esse nicho bem grande aqui. Nas portas tem também. O carro realmente tá bem legal. Bem equipado, né? E bem acabado, né? Acho que isso é tão... Cada vez mais raro ver nos carros. Pessoal, e reforçando aqui. Quem gostou do carro, venha conhecer com o Murilo. Vou deixar lá os telefones pra vocês entrarem em contato. A gente dá uma última aceleradinha e já encerra o vídeo aqui. Mas é bem divertido o carro. A gente conseguiu mostrar uns detalhes. E pessoal, quem não tá inscrito, se inscreve, deixa o like, manda um comentário. E a gente vai se falando aí na... Tchau. Tchau.